Primeiro, quando eu cheguei lá, nós fomos para o centro de operações de toda a resposta da equipe humanitária liderada pelo governo e muitas pessoas já estão lá dando apoio com liderança do governo e equipe humanitária ali. Depois fomos para o armazém do PMA. O armazém do PMA está praticamente destruído, muitos danos. Conseguimos salvaguardar a maior parte da comenda que já estamos usando nas distribuições das pessoas afetadas. Aí depois nós fomos para um centro de acomodação na cidade da Beira e as condições estavam precárias. Precárias porque muitas famílias lá, 900 famílias lá, numa escola, e foram, escaparam das suas casas com muito pouco, praticamente só com a roupa que estavam vestindo, porque no centro de acomodação se via pouquíssimas coisas. Está difícil, muita gente no mesmo local, com muita pouca coisa. Aí depois eu fui, fomos também para uma vila, uma aldeia que foi muito afetada pelas cheias. Vimos uma aldeia que foi praticamente, que estava praticamente submersa, assim, devia ser só os tetos, assim. Aterrissamos num lugar, num sítio lá da aldeia, que era possível aterrissar. E tinha muitas pessoas lá, porque era um lugar mais seguro e ia esperando a comida. Também tinha chegado a comida lá, do PMA, biscoitos enriquecidos, que iam ser distribuídos lá para as pessoas que estavam naquele centro, por assim dizer, onde estavam lá. As pessoas que tinham perdido as casas. Aquelas pessoas perderam tudo.